Oi gente, hoje eu tô aqui mais uma vez no Roblox Vamos começar? Ó, eu sou essa personagem E eu não tava com essa roupa, vocês lembram gente? É outra roupa Vim aqui Qual era essa? A roupa 2? Não Aí Essa roupa que eu tava usando, vocês lembram? A roupa 3 Olha lá, aquela amiga, eles zoando Ué, atravessou o menino? Hum Ó, deu um oizinho Tchau Tchau Oi menina, tá tudo bem? Ai, ela tá muito triste Eu vou clicar nela pra ver o que acontece Hum, hum, não Eu pensei no enfeite Eu bebo franco Eu bebo franco Caz Gente, 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 gente Oi Sabe gente, esse jogo Eu vou falar um negocinho rapidão pra vocês Ó, quem não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve e deixa sempre o like E ativar o sininho pra não perder nem o vídeo novo De Roblox, Minecraft e muitas coisas outras legais Olha, vamos lá, vamos passear, gente Obrigada, gente, 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 eu vou pegar aqui uma roupa minha, porque eu não lembro como que ela era É essa? Não É essa? Não Não Aí, vou fazer uma roupa aqui Ó, vou fazer primeiro cabelo Como eu tenho cabelo bem difícil de explicar Eu vou colocar esse daqui Aí, eu vou ficar com esse Não Agora eu vou vir aqui Aí, pintar tudo essa parte Aí, eu vou pintar tudo, 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 tudo de frito Aí, eu vou colocar Ah, não Deixa eu ver Um bem bonitinho pra mim colocar Não Não tô achando bem bonito Por enquanto Por enquanto Não Ai, que lindo Vou ficar com ele Esse 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 Eu vou ficar com esse Ai, esses aqui não tem Não sei se você fala desse Tô meio chorando Vou ficar com esse Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, nem aparece, né? Eu... Ah... Já sei. E eu vou fazer assim. Vem aqui. Aqui. Opa, eu vou ficar com esse topinho. Eu vou pintar dessa cor. Aí embaixo eu vou pintar da mesma cor. Aí... Ah... Aí, pronto. Aí a calça. Não vou pegar uma calça, né? Vou pegar uma saia. Aqui. Vou pegar uma saia bem grandona, né? Bem até... Eu acho que até as pernas... Não... Tem que ser uma bem bonita. Isso daqui, se eu pintasse de vermelho, ia ficar muito bonito. Isso daqui... É muito... Isso daqui. É muito bonita. Sim. Ah... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. ficar com esse azul bem escuro colocar mais escuro um vermelho bem 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 escuro muito engraçado um vermelho bem escuro ó gente eu tô procurando as vasas que eu não lembro de fechar a vasas e aí 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 E esse outro lado É preto E vermelho Aí Ai, gente, você gostei? Você recebe? Põe o reforço lá Só põe o reforço lá Só põe o reforço lá E a gente vai passar o reforço lá E a gente vai passar o reforço lá E vai passar o reforço lá E vai passar o reforço lá E vai passar o reforço lá Gente! Olha aí, deixa assim. Brincadeira, eu estou procurando esse, esse é bom. é não soltamos o mal né acho que eu sou mais do pé boazinha mas só no jogo ficaram com medo só que não ficou com medo todo mundo sai de perto olha o jeito que ele ta me olhando não to as questões desses que estão olhando pra mim sair daqui entrei na escola eu vou estudar não vou ficar com esse povo essa é a minha sala estiminei isso ué porque ele ta me seguindo não tem como sentar ué ué quem fez esse jogo ta errado nem dá pra me sentar sentar na mesa mas vai ta não sei se ele ta nessa cadeira ai sentei professor pode dar aula ah não acho que ai vai dar não ah por favor eu preciso estudar que horas esse professor vai chegar hum que tal aprontar um pouquinho eu acho que não é uma boa ideia mas sim eu gostar mas ai meu amor fica comigo ai eu vou ficar doidinha de tanto apanhar mas foi engraçado vou conseguir vou conseguir o jeito que você esta na cadeira Sou muito chique Cadeira que sou malvada Eu sou a estrela Eu sou a estrela Ajoem-se Ninguém chegou perto Agora eu posso me sentir livre Afinal Minha mãe brita Não sei se eu faço ou faço Deixa eu pensar Vou encostar aqui Pensando Não sei Será? Será? Vou ficar muito triste Se eu errar na prova Mas eu vou Tem que pentear meu cabelo Eu vou dançar um pouco Vou sair daqui Antes que o professor chegue E ligue comigo O que? O que salve é essa? Foi naquela última salve O que será que tem lá? Nunca vim aqui Porque eu nunca vi Essa porta entrar Ué Sai dessa escola Não Não sai Ae Vim pra quadro Ei Finalmente Vou fazer um filme Eu sou uma estrela De filme Muito potente E consigo voar Com as minhas asas Se arrasar Que lugar é esse? Será que é um laboratório? Ah não O negócio é tatuado Que o que? Que será que é isso? Que eu posso esconder E ser a grande estrela Ué Que negócio são esses? Será que dá pra me Sentar E Não cabe Olha lá Tem um elevador Ai Sujei toda a minha roupa Quem mandou minha mãe Pegar essa roupa? Odeio Na verdade eu amo essa roupa A culpa não é minha Que minha mãe Diz Eu Quis Que Eu 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 Ai, 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 jesus, vou sair daqui antes que o professor indietro de ginástica Eu gosto que eu vou chorar, porque meu professor não tá lá, eu vou ir o mais rápido possível pra mim e não ir pra o... Uh, que forteza, eu vou vir por aqui, ué, portal não é de nada, é esse, isso tá suspeito, ué, por que tem tudo esse portal, vou entrar Hum, legal, voltei pra fora da escola, ai, que linda essa menina Oi, gente, ai, que linda que ela, ué, a desmaiou? Acho que ela tá mal, acho que ela pegou coronavírus Acho que ela pegou coronavírus, acho que ela pegou coronavírus, gente, desculpa se vocês forem um jogador comigo Porque ela tá com coronavírus e a culpa não é minha Que ela anda usando sem máscara, é, eu também ando andando sem máscara, esse também O que tá acontecendo, hein, gente? Você tá aqui no coronavírus, vou conversar Vou lá Oi, moço Vou falar aqui com ele Ele tá aceitado? Vou aceitar também pra conversar Oi, não, esse amanhã foi uma mulher minha favorita Tá bom, vou falar, oi Oi Ele saiu do jogo? Não sei porque Ei Essa daqui, ela que tava com coronavírus Para Ela tá conversando comigo Não vou conversar com ela porque ela tá com coronavírus Olha, todo mundo aceitado Sentar também Mas Ai, sei que tá mesmo Tô muito esperta Ai O que eu vou fazer? Ai, já sei, vou ir Ai, ai, ai Meu vestido Deixa Essa minha mãe arruma toda minha sopa Que difícil Oi 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 Cara de boi Oi 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 Cara de boi Gostaram? Da música Oi Cara de boi Boi Opa Opa Achei Que do céu É É Eu acho que eu vou Entrar na escola Porque Eu acho que é o outro lado Mas Ó É a cidade Ou aqui só tem escola No No primeiro dia que eu joguei Ali Ali É Na escola Olha aqui Era A saída da Dessa parte aqui da escola Era 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 Isso Aceitem Olha Não posso pular lá Ah Esqueci que eu tenho asas E posso voar Ó Rui Ah Ha Ha Nossa Vou ouvir Mais pra cá Vou 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 Sentada Ah Ah Posso passar de perto da ponte Será Coloquei Será Coloquei Ah Tem que dar a volta Que ruim Ela tem Uau Tô dentro do chão Uau Uuuu 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 Hahahaha Que engraçado Fazer de novo Que que eu disse aqui? Ah não Foi eu não Iiii Põe de novo Não deu pra voar Ou Ou Não posso mais fazer Do que isso Ou Uuuu 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 Foi muito legal Ok Uuuu 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 Vou fazer tudo sentado Ai mas eu esqueci que era O melhor vestido que eu tenho Hum Esse presente foi da minha bisavô Eu também Tenho igualzinha a ela Mas ela só não tem Essas asas As asas dela é mais grande E mais assustadora Quando eu crescer eu quero ser igual a ela Eu ainda sou uma criancinha Hummm Que tal Eu pego Que a Sopa Da Vovó Eu vou lá visitar ela E depois eu vou pegar Mas eu vou me pegar no fogo Ah Não ligo pro vovô Eu vou lá É mais Se não A minha mãe Ah Vou ir voando É bem mais melhor É Também posso pegar o carro Mas a minha mãe Não vai me dar chave de jeito nenhum Mas eu Não sei que eu faço voar ou pegar o carro Ah Mas eu Como é que eu vou ir lá roubar a roupa da vovô Ah Ah Eu não ligo Eu Vou pegar logo essas roupas Ali A lá Tu vê na casa da vovô Vovó 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 Ah Não é a minha mãe A casa dela Eu vou Ir voando Ai 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 Aqui na cidade grande É difícil de voar Ai Essas pessoas Olha lá Meu primo Minha prima Meu irmão Meu irmão Que é de cabelozinha azul Ó Ele não gosta de De ficar com ele assim Minha mãe que me ensinou Aí eu pintei Assim minha Boquinha Agora eu sou um gato Na verdade sempre fui um gato Um gato do mal Hehehe Brincadeira Não sou um gato do mal Bem do mal Bem do mal Eu sou um gato do bem Não do bem Não do bem Eu sou um gato do bem Mais ou menos mal não do bem Vovó Ué Não tô conseguindo Ah, sério? Ah, era por aqui Não sei se esquecer Gente Foi fã Cidade grande Ah, não tem seus problemas Ai, 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 meu vestido Alguém me ajude Ah, você tá naquela banqueta Ai, Jesus E na verdade não é banqueta Ai, é a minha Brincadeira, é a minha amiga da escola Essa daqui E esse daqui é o meu primo Oi Esse daqui é o Meu Tio Ué Tô chegando Tô chegando Cheguei Cheguei Oi, 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 nossa, minha família toda tá aqui, haha, esquece, nossa, que será que é, nossa, que será que a vovó vai fazer hoje, aqueles papadinhos viciosos, vou pegar tudo a mesa e vou sair voando, hahaha, melhor. Melhor parar de gravar antes que minha avó me veja, haha, eu vou pegar, a vovó vai ficar muito brava, eu vou lá na cozinha, não vou ir no quarto dela, que é lá no alto, no segundo andar, é a última porta daquele lado ali, ó, esse é o último andar, a vovó, tá ali, minha avó, ela não tá aqui, ahhh, cadê a roupa dela, ai, Essa viagem toda deixou minhas asinhas cansadas, vou deitar um pouquinho ali na cama da minha avó, Ai, eu acho que eu vou deitar, vou dormir, dar uma dormidinha, ai, dormir e ficar com uns bons sonhos, Ah, eu acho que não, só deitar, ah, na verdade eu sou um demônio, pular pela janela, hehe, pulei, agora entrei já, ai, 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 nossa, é tão difícil, Eu sei nessa escada da minha avó, é, eu acho que, não vai mais dar boa ideia, cadê a cozinha? Será que ela já tá fazendo pubá? Fui aqui, aqui, na sala de jantar, cadê a cozinha? Ai, achei, achei, cozinha, se prepara que eu vou comer as comidas, ó, a vovó fez como pra que ontem? Olha, olha que maçã, não sei que que é isso, banana, hum, laranja, pocã, hum, que delícia, ai, eu quero abrir essa geladeira, Ah, pera que ainda dá pra abrir pra que minha avó troca tudo, ela sabe que eu ia vir hoje, que meu avô, eu falei que ia vir aqui, aí eu falei, não, conta pra avó, ela me contou, hum, quem me sabe que sou uma copinha, eu vou ir pra casa, eu tenho nada aqui, posso fazer? Se bem que eu posso ir, acho que eu soit um pouquinho de TV, né? Ai não, essa tem pra ver aqui, não, ó pãozão ó vou lavar a mão pronto aí eu vou olha essa geladeira a vovó escreveu aqui ó gente não coma o sanduíche recado vovó não coma o meu pão vovô não como o sanduíche supremo do vovô vou comer tudo isso vou lá vou ir embora obrigada pra fazer eu vim aqui pra comer cadê a minha vó ela meti gente o vídeo vai ficando por aqui se gostou deixe seu like se inscreve no canal tchau tchau até o próximo vídeo tchau tchau tchau